Uma pausa nas reportagens do Carnaval para falar um pouquinho de política. Quem era o governador do Maranhão em 1987? Você sabe? Não lembra, não é verdade? Faz tanto tempo. 87 são 27 anos que passaram. O governador do Maranhão era o hoje senador Epitácio Cafeteira, que ao assumir o governo do Maranhão em 1987, disse que encontrou o Estado endividado, com sérios problemas. O governador anterior era o saudoso Luiz Rocha, que fez um concurso público e uma das primeiras medidas adotadas pelo Cafeteira foi anular o concurso público realizado pelo ex-governador saudoso Luiz Rocha, que o antecedeu. E nós estávamos lá no Palácio dos Leões numa entrevista coletiva e indagamos o governador da época, cafeteira, sobre a anulação desse concurso. Veja o que ele disse em 1987, há 27 anos. Maranhão TV estava lá. Confira. Governador, existe hoje uma grande apreensão por parte dos funcionários públicos que foram concursados e devidamente empossados pelo governo anterior. Eles temem a confirmação de que o senhor estaria disposto a anular o concurso e automaticamente o enquadramento desses servidores. Qual a informação oficial do seu governo com relação a isso? Olha, a informação oficial está até no diálogo oficial. Não estou discutindo o problema de que passou quem já tinha morrido ou que passou quem não estava inscrito. É que a feitura do concurso não preencheu os requisitos legais. Vai ser anulado? Ele está anulado desde segunda-feira passada.